Na história do vaqueiro Raimundo Jacó. Raimundo Jacó, nascido em 1912, tornou-se um renomado vaqueiro no sertão nordestino, trabalhando para o fazendeiro José de Sabarreto, em Serrita, Pernambuco. Reconhecido pela coragem e inteligência, Jacó rivalizava com Miguel Lopes, outro vaqueiro da região. A competição entre os dois vaqueiros atingiu níveis intensos. Em 1954, durante uma busca por uma reis arisca, Jacó desapareceu. Seu corpo foi encontrado dois dias depois, amarrado a um pé de embaúba, sugerindo um possível assassinato. A investigação apontou para Miguel Lopes como suspeito, alimentando a rivalidade já existente entre eles. Contudo, o processo foi arquivado por falta de provas concretas. A morte misteriosa de Jacó reverberou na cultura local, e foi imortalizada na canção A Morte do Vaqueiro, por Luiz Gonzaga. Este evento trágico deu origem à Missa do Vaqueiro, uma festa religiosa anual realizada em Serrita, que atrai milhares de visitantes. O legado de Raimundo Jacó continua a influenciar a cultura e o folclore do sertão nordestino, mantendo-se como um enigma não resolvido ao longo dos anos. Um grande abraço aos meus conterrâneos nordestinos e até a próxima.